Eu dei um beijo Eu dei um beijo Na irmã dela Debaixo do cafezeiro Apanhando o café mais dela Mas debaixo do cafezeiro Apanhando o café mais dela Eu dei um beijo em Carminha Dei outro na irmã dela Debaixo do cafezeiro Apanhando o café mais dela Mas debaixo do cafezeiro Apanhando o café mais dela Mas debaixo do cafezeiro Apanhando o café mais dela Eu dei um beijo em Carminha, dei outra na irmã dela Debaixo do café, apanhando o café mais ela Debaixo do café, apanhando o café mais ela Eu dei um beijo em Carminha, dei outra na irmã dela Debaixo do café, apanhando o café mais ela Mas eu dei um beijo em Carminha, dei outra na irmã dela Debaixo do café, apanhando o café mais ela Debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais dela Deve um peixe encaminhado e outro na irmã dela Debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais dela Debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais dela Mas debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais dela Debaixo do cafezeiro, apanhando o café mais dela Tchau, tchau. Tchau, tchau.